Olá, eu sou o Waltersson. Vamos apresentar para você, no Foco, a Verdade Nua e Crua, podcast para discutir e trazer aqui várias lideranças para a gente poder fazer aquele bate-papo bem bacana. Roda a vinheta! A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes no discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e, perante Deus, defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E só pede Deus e tira... Pela corrupção impune, tomando as mãos de Demagubus, que apresteçam salvá-la à tiranisa. Não roubar, não deixar roubar, por a cadeia que roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje, só temos nosso convidado aqui, Edson Bispo. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Walterson. Como você está? Legal, estou bem. Edson, morador de Cajamar, 34 anos, auxiliar operacional de mortonamento do setor de segurança, certo? Casado, pai de um menino, né? Começou sua trajetória acompanhando seu pai nas causas habitacionais. Também militante da causa habitacional. Edson, seja bem-vindo aqui no nosso No Foco, A Verdade Nu e Crua. Um momento para a gente fazer esse bate-papo aqui, tranquilo, e também conhecer um pouco do Edson. Eu quero saber como que o Edson chegou a Cajamar, quem é o Edson, né? Da onde ele vem, o que ele vive. Então, gostaria de ouvir aí de você quem é o Edson Bispo. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está ouvindo. Cara, vou te falar assim, sou filho de Virginalva, conhecida como Nalva, Nalvinha. Sou filho do Gilso, que era conhecido como taxista, Monzinha. A minha vinda para Cajamar, cara, foi muito nova, né? Eu nasci em São Paulo e meus pais já foram para Cajamar. Então, praticamente fui criado em Cajamar. Praticamente posso te falar que eu sou filho daquela terra. Nos altos e baixos da vida, a gente sofreu, teve dificuldades. Mas muita luta do meu pai e da minha mãe, a gente conseguiu sobreviver. Porque acredito que todos somos sobreviventes. Nesse país capitalista que vivemos, somos todos sobreviventes. A gente passou algumas situações muito difíceis na nossa infância. E, assim, foi o que deu mais garra, mais força para a gente continuar lutando. Meu pai, ele sempre foi ativista político, sempre lutou nas lutas da cidade, atuando na política. Sempre foi um cara muito articulado, articulava, conversava com todo mundo. E muito conhecido na cidade. Então, meu pai brigou muito pela terra dele. Então, ele era uma pessoa que lutava muito pelo que ele acreditava. E, nesse meio tempo, eu acabei acompanhando ele em diversas lutas que ele travava. E acabei conhecendo a militância e segui também nessa luta, nessa batalha. Legal que a gente tem quase a mesma idade. Então, assim, a gente é da mesma geração. Então, é importante a gente saber que essa geração que a gente tem hoje aqui faz poucas lutas, né, o Edson? Então, vendo a sua história, a questão de chegar em Cajamar, de fazer a luta pela questão habitacional. Isso é muito importante, né? Então, esse ensinamento dos pais ajuda bastante, né? Então, a gente é de uma geração que vem de famílias humildes e conseguiu vencer na vida. Conseguiu passar das estatísticas de 27 anos. Muitas estatísticas, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro e trazer para a galera de Cajamar uma liderança, né? Que nem você, para a gente poder trazer esse movimento e discutir essa questão do habitacional. Então, isso é muito bacana. Cara, eu vou falar com você. Até 2020... 2019, né? Quando iniciou-se, né? No finalzinho de 2019, que iniciou a pandemia, em 2021, se eu não me engano, né? Começou a ficar mais crítica a situação da Covid e aí meu pai faleceu, né? Meu pai veio a óbito no Hospital Público de Cajamar. Então, assim, a gente luta, a gente procura trazer melhorias para a população, porque a gente teve um ente querido que acabou perdendo a vida em uma situação de pandemia. Então, o que a gente pode fazer para trazer um benefício para a população, né? Para o usuário da saúde, a gente sempre vai estar na luta, sempre procurando atender essas pessoas no que a gente puder. E dar conforto também, porque eu acredito que o nosso foco maior tem que ser trazer a segurança para toda a população. Então, eu fico satisfeito em estar aqui e eu acredito que a luta tem que ser sempre continuada. Não pode abandonar a causa. Eu vim de uma família humilde, que passou muita dificuldade, morou de aluguel, morou em área de risco. A gente morou, às vezes, de favor na casa de algumas pessoas, que eram amigos. E, graças ao bom Deus, cara, a gente sobreviveu. A gente travou uma batalha, travamos uma luta. E, hoje, minha mãe tem a casa dela, tem o apartamento dela, que ela conquistou com muita luta através do programa Minha Casa Minha Vida, através do CDHU, que, infelizmente, houve uma desconstrução do CDHU, né? Foi sucateado, praticamente. E o meu pai conseguiu o título de posse da casa dele em 2015, que foi o último projeto, a última fase da regularização fundiária da cidade. De lá para cá, a gente nunca mais, não teve mais nenhum projeto habitacional. E você tocou no assunto do seu pai, algo que a gente lamenta muito. E, assim, na pandemia, muita gente perdeu pessoas próximas, pessoas da família, no seu caso, seu pai. No meu caso, por exemplo, minha esposa ficou um período internada também, ficou 10 dias entubada, 30 dias internada. Então, a gente viu que, naquele período, as pessoas que não tinham moradia, sofreu, principalmente, aumentou o número de pessoas em situação de rua. Então, essa questão toca muito, porque, quando você fala, ó, eu perdi meu pai, meu pai era da luta, e, na pandemia, a gente perdeu. Eu falo para as pessoas que acho que a gente perdeu alguma coisa, a gente ganhou algumas coisas na pandemia, né? A sensibilidade, muitas outras coisas, mas a gente também perdeu entes queridos. E, desde a pandemia, a sociedade é outra, né? Mas, ainda, a gente precisa continuar lutando, porque não é fácil. Tem que continuar a luta, porque, às vezes, tem pessoas que aparentam não ter sensibilidade, né? Mas, imagina só, são 700 pessoas que morreram na pandemia. Então, são 700 famílias. 700 mil? Mil, isso. Desculpa, 700 mil famílias que estão em luto ainda. Exatamente. Então, a gente tem que ter na nossa mente... E é um recente, né? Que foi isso. Que a dor do próximo pode ser nossa também. É isso mesmo. Então, hoje, eu tenho a visão assim, cara, eu não vou culpar ninguém pelo que aconteceu. Mas, porém, assim, tem pessoas que têm que entender a dor do próximo. Sim. E é muito difícil a gente ver pessoas falarem, brincarem com uma situação de saúde. Porque eu acredito que a saúde, ela tinha que ser, como é, né? Um dever do Estado. E garantida para todos. Sim. E com toda a dificuldade que tem o SUS aqui, né? No Brasil e em outros países, como os Estados Unidos, não tem uma saúde gratuita, né? Então, as pessoas que precisavam e precisam ser atendidas, elas precisam pagar, ter aquele seguro de vida para poder ser atendido. E tem pessoas que mentem. Falam que a saúde lá é maravilhosa. É maravilhosa para quem paga, né? Para quem paga. Mas quem não tem condições de pagar... E quem não tem condições, né? É difícil. Então, muitas pessoas também, né? A gente sabe que estrangeiros que estavam no Brasil no período da pandemia, quando foram atendidos falaram, nossa, isso é de graça. Então, em outro lugar, eles teriam que pagar horrores. Então, essa questão da saúde pegou muito na pandemia, né? Então, e é algo que, assim, infelizmente, a gente tinha um governo que não ajudou, que tratou como uma gripezinha e isso acabou... Deu no que deu. Deu no que deu. A gente perdeu muita gente por isso, né? E pessoas boas. Demais. Muitas pessoas boas. Demais. A gente não esperava. Então, essa questão da saúde é uma questão que pega muito e com a questão do direito da moradia. Também, porque o direito à moradia é garantido pela Constituição. Não, ele é constitucional. E a gente continua vendo alguns municípios que não, acho que não se sensibiliza com uma mãe, uma mãe solo, que tem seu filho, paga aluguel. O aluguel não é que nem muitos falam, que acha aluguel de R$ 350,00, que não acha. Então, acredito que os municípios tinham que, hoje, priorizar os investimentos em habitação. Porque, cara, é triste a gente ver uma mãe falar para o filho, filho, aqui a gente está morando tranquilo, a gente paga aluguel, mas a gente mora tranquilo. O filho virar para a mãe e falar, mãe, isso aqui não é nosso não. A qualquer hora o dono pode vir aqui e pedir a casa para a gente. Exatamente. E aí a gente não vê a sensibilidade das autoridades em falar assim, vamos desenvolver um projeto habitacional para a nossa cidade? Não, eles se abstêm da responsabilidade. E isso é triste, porque a gente vê administradores públicos que a gente coloca lá e que não pensam na administração pública, em atender realmente quem precisa, que é o contribuinte, as pessoas que têm menos condições. E são direitos básicos, a questão da moradia é um direito básico e a gente vê a cada período, principalmente aqui na capital, governos atrás de governos tentando resolver uma situação que é a questão da moradia. A gente vê a Cracolândia, muitos moradores de rua que não tem para onde ir, acabam indo. E a gente vê isso também acontecendo em outros bairros, em outras cidades da região metropolitana. Então, é um tema crucial, acho que em Cajamar vocês têm feito esse debate. Também quero mandar um abraço lá para o Raimundo, que é dos bancários. Raimundão está aí, logo mais ele vai estar aqui com a gente também, fazendo podcast. Eu queria aprofundar com você, Edson, um pouco da questão também da educação. Que você falasse para a gente como é que você está vendo essa questão da educação em Cajamar, como é que está o governo, como é que está essa relação e qual que é o papel seu enquanto um ator público, uma pessoa, uma figura pública, tem discutido lá na cidade de Cajamar. Walter, a educação em si, eu acho que tem que melhorar muito ainda, porque a gente vê uma evasão escolar muito grande. E depois da pandemia aumentou. Então, às vezes a gente olha os projetos do governo federal, por exemplo, a poupança que o governo federal quer fazer para os jovens, para mantê-los na escola, e muitas pessoas falaram que isso é errado. Cara, sinceramente, tudo que a gente fizer para garantir que o jovem continue na escola, é melhor do que a gente perder ele para o crime. Eu acredito que seja muito melhor do que perder para o crime. É, eu te pergunto um negócio para você. Hoje, a tecnologia é algo importante, boa, quando bem utilizada. Você acha que a educação está perdendo atenção, espaço, para as novas tecnologias que estão chegando? Sim. Tá. Eu acredito, principalmente, acho que se... Eu não vou falar ao certo, porque eu acho que precisa de mais estudos para isso. Mas o déficit de atenção aumentou muito, cara. Aumentou muito com o uso de celular. As crianças hoje, com 5 anos, 6, 7 anos, estão com o celular na mão. E isso tira atenção, tira muita atenção da criança. Você entende? Então, eu acredito que tem que ser revisto. Acho que o ensino tem que ser melhorado. Em Cajamar, eu vejo, tenho recebido algumas reclamações de mães, principalmente nas creches, porque a mãe, às vezes, tem que andar 2km com o seu filho. Às vezes, na chuva... Tem um outro problema na questão do transporte escolar, né? Isso, transporte escolar. Que a gente viu que esse problema aumentou muito, principalmente no interior de São Paulo. E o interior, cara, parece que ele é abandonado, às vezes, entende? O interior é abandonado. Tudo bem que Cajamar não é interior, né? Cajamar está dentro da região metropolitana. Está dentro da região metropolitana de São Paulo. Mas eu acredito que, por ter a sensação de ser interior, às vezes é abandonada. A gente não vê autoridades do Estado presentes dentro do município, entende? Então, eu acho que o fortalecimento dessa relação tinha que ser feito. E isso daí cabe às autoridades municipais fazerem. Tentarem levar, realmente, o governo federal e o governo estadual para a cidade. Até mesmo para que possa ser feito um pacto ali entre o município, o Estado e o governo federal para investir na cidade. Cajamar é um grande polo logístico, cara. É um grande polo logístico. Qual que é o forte da questão lá de Cajamar hoje? Cara, logística. No trabalho, são as empresas no campo logístico. E, assim, a gente vê que a gente vem perdendo muito investimento na indústria. Então, o nosso país em si, e acho que muitas cidades precisam investir mais na industrialização do produto. E não simplesmente achar que a logística vai resolver o problema do município. Cajamar hoje cresceu, como eu falo para muitas pessoas lá, cresceu, porém não se desenvolveu a infraestrutura. É, isso é um grande problema das cidades metropolitanas, né? Você entende? Ela cresce, mas a infra não cresce junto. Fica parada. E aí, por exemplo, se você tem problema, causa o trânsito, se você tem problema aqui, acidente. Enfim, é muitos problemas que poderiam ter sido evitados lá atrás. Com o plano de estruturação. Legal. Edson, vamos falar aqui, a gente falou da pandemia, mas eu queria avançar na questão da saúde no município. Como está a questão da saúde em Cajamar hoje? Então, cara, eu vou falar assim, vou começar pela dengue. É verdade, né? Hoje a gente está com um problema sério de dengue, cara. Muito sério. Covid voltou de novo. A Covid não acabou, a Covid está aí. Você entende? E a gente vê as pessoas falarem, tratarem como se tivesse acabado. Não acabou, a Covid está aí ainda. Então, eu acredito que o município... A mídia não fala mais, mas ainda existe. O município tinha que fazer um plano de ação de instrução para as pessoas. Você entende? Trazer realmente a instrução para dentro da casa da população. Os riscos que tem, divulgar mais os problemas que estamos tendo com o dengue. Um outro caso que tem que ser olhado pela Secretaria de Saúde do município é a questão da dignidade menstrual, cara. Que muita mulher está tendo problema para retirar o absorvente na farmácia. Na farmácia popular. Que voltou, né? Porque a farmácia popular foi extinta. E voltou agora no governo Lula. O governo Lula institui um projeto para poder distribuir gratuitamente o absorvente para as mulheres. E a gente ainda vê que tem cidades que estão com dificuldade de fazer o fluxo. E a divulgação não é uma divulgação boa. Precisava ter uma divulgação legal, né? Para que toda a população soubesse do seu direito. Então, eu vejo hoje a saúde, tem muitos casos na saúde de pacientes que reclamam, às vezes, de atendimento. E é normal, faz parte. Mas quando isso começa a viralizar em rede, cara, acho que a atenção das autoridades tinha que estar em cima, para acompanhar, ver realmente qual que é o problema. Às vezes, se for o caso de recursos, designar mais recursos para a saúde. Correr atrás de mais investimento na área de saúde. A gente tem lá um centro de especialidade que está travado lá desde 2014. Se eu não me engano, salvo a memória, 2014. E não entregam, entendeu? Então, tipo, passou vários governos e até agora estão atravados. Então, são situações que fica aí o alerta. A população tem que acompanhar isso. A população tem que ficar em cima também. Eu geralmente falo assim, Valdeus. A população tem que participar, cara. Se não participar, fica difícil. Edson, qual o chamado que vocês estão fazendo? Qual mobilização vocês estão fazendo para chamar a população para atentar esse tema? O que vocês têm feito lá, através do movimento de habitação, através do movimento... O que vocês têm organizado? Hoje, Valter, só a gente tentar orientar as pessoas. A gente vai trazendo grupo de pessoas e orientando. Porque a participação popular é muito difícil. As pessoas, às vezes, ficam com medo de se expor, ficam com medo de participar e sofrer alguma retaliação. Então, hoje, a gente vai, em alguns pontos, e vai conversando com as pessoas e orientando. Falando como que funciona, como que a gente pode fazer, quais as lutas que a gente tem que travar. Então, a gente vai conversando com a população e orientando. A gente está querendo montar um movimento de moradia na cidade. Mas, para isso, a gente precisa de apoio também. Porque, sozinho, a gente não consegue fazer nada. Então, o primeiro apoio que a gente pede é da população, que a população participe. Que ela acredite no movimento. Hoje, a população está muito desacreditada, Valter, muito desacreditada. Então, às vezes, elas não acreditam mais que dá para resolver. E dá, porque tudo que a gente lutou na vida e tudo que a gente conquistou foi através de luta. Nada veio fácil, nada. A minha história em Cajamar, até onde eu estou hoje, foi através de luta. Não foi simplesmente que caiu do céu. Não, foi luta. E Deus sempre abençoando. Amém, é isso aí. Edson, nós já estamos ali, já chegando para os finalmentes. Tem mais algum ponto que você gostaria de tocar, que é importante, lá da questão de Cajamar? Cara, a princípio, os pontos mais realistas que a gente pode ter são esses. E falar que a gente está esperando um asfalto, né? Lá no Olaria, que ficou de ser asfaltado e até agora não chegou. A princípio, é isso, Walter. Legal. Edson, quero agradecer aí a sua participação aqui no Foco Verdade Nuicru. E é isso, para a gente poder trazer luz à realidade de cada cidade, trazer essas informações, lideranças importantes, igual a você, para fazer esse debate. É importante que a população tenha em mente que tem pessoas que se preocupam com o bem-estar social. E você é uma delas. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos deixar o convite para você voltar outras vezes, gravar aqui com a gente, falar mais sobre a saúde, educação, habitação. E usar esse momento também para divulgar essas ideias. A gente fala, vamos construir junto, é possível uma sociedade melhor, uma sociedade justa, igualitária, com pessoas que pensam no outro. Tem a questão da reciprocidade. Então, é isso. Quero agradecer e manda seus agradecimentos. Só fazendo uma ressalva, a gente tem 47 áreas de zeis na cidade, que anda a passos de tartaruga, a regularização fundiária dessas áreas. Então, acredito que a gente tem um problema. E esse problema tem que ser solucionado. Então, hoje fica aqui o meu agradecimento. Agradeço pela oportunidade de estar participando. E espero que o Cajamar cresça, cara. Com igualdade social. Que a população tenha os seus direitos reconhecidos. Porque é muito difícil a gente ver uma população que não tem o seu direito reconhecido, cara. Fica o meu agradecimento para vocês. E até a próxima. É isso aí, Ayrton. Obrigado. Agradecer a todos que acompanhou a gente aqui no Foco, A Verdade Nui Crua. E aguarda os próximos podcasts. Agradecer a todos que acompanhou a gente aqui no Foco, A Verdade Nui Crua.